Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês algumas comprinhas da Shopee E nessas comprinhas eu consegui, gente, duas conquistas para o nosso canal E eu quero compartilhar aqui com vocês Eu espero que vocês gostem, eu tô muito feliz, muito grata a Deus por essas conquistas E é isso, gente, eu vou filmar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Eu espero que vocês gostem de mais um vídeo aqui no canal Deixa muito like pra mim, que o seu like me ajuda muito Se inscreve por aqui, vem fazer parte da nossa família Ative o sininho das notificações E me acompanha no meu Instagram, que eu deixo sempre passando na tela O link tá na descrição do vídeo, eu tô todos os dias lá com vocês, tá bom? E é isso, bora lá pro vídeo Gente, já peço perdoam vocês por essa imagem escura, né? E esse barulho de máquina de fundo Minha máquina tá centrifugando, eu vou mostrar aqui no meu pé Mas pra mim gravar pra vocês é assim mesmo, né? A realidade de mãe Toma, filha, vai brincar Enfim, gente, é isso, vai ser um vídeo rápido Eu só quero compartilhar com vocês três itens Que eu comprei na Shopee, tá bom? Eu coloquei vocês aqui no meu guarda-roupa Porque é só botar vocês no tripé Em outro lugar, ele fica pegando o tripé Puxando o tripé, não dá certo Fica uma agonia pra mim gravar Então é isso, gente, tá bom? Vocês relevam aí Talvez tá um pouco escuro Essa janela aqui, eu botei esse pano Botei fita pra poder ficar Enfim, bora pro vídeo Bom, primeira comprinha que eu vou mostrar pra vocês Às vezes eu já abri porque eu já usei, né? Teve duas que eu já abri Agora uma eu vou abrir com vocês que chegou ontem Eu tava muito ansiosa esperando chegar, gente Muito ansiosa mesmo pra chegar logo Aí, gente, comprei esse cinto aqui pra mim na Shopee Nossa, só que benção Gente, essa em massa tá muito ruim Deixa eu ir pro quarto de Leonar pra ver se fica melhor Gente, vim aqui pro quarto de Leonzinho Tá um pouco melhor a luz Então eu vou mostrar rapidinho pra vocês Ó, a primeira compra que eu fiz foi esse cinto aqui Eu comprei na Shopee, gente Eu já usei ele, por isso que eu já abri Pra usar assim, ó Colocar assim, ó Na roupa Pra ir pra igreja Achei muito bonitinho Eu vou deixar passando a foto aí Com preço que eu nem lembro Eu sei que foi 13, um pouquinho 12, um pouquinho Alguma coisa assim Eu vou deixar passando aí pra vocês na tela Achei muito bonitinho, ó Coloca assim, ó Não, no vestido pra dar aquela modelada Não é isso? Aí comprei pra mim na Shopee Chegou essa semana Chegou essa semana Só que eu já abri e já usei Daí, gente Fiz um investimento para o nosso canal Tá aqui a comprinha Eu vou mostrar a caixinha pra vocês Mas eu já abri ele também Que eu já comecei a usar Olha só Comprei esse tripé aqui Pra aqui a caixinha Mas o tripé é esse aqui, gente Ó só que benção Tá precisando muito De um tripé desse De colocar assim, ó Por exemplo, agora Né? Eu colocava ele aí Em cima da bancada Fica show de bola Eu vou mostrar ele aqui pra vocês E já vou colocar Pra poder mostrar o outro Olha só que benção, gente Ele só puxa aqui, ó Fica um pouquinho maior Já montei ele Ele vem todo desmontado Dentro dessa caixinha Aí essa base aqui É bem pesada Ele tem essa basezinha aqui Isso aqui, ó Roda, você encaixa e fecha Aqui também Isso aqui também vem solto Você tira aqui e coloca Coloca o celular aqui Bença de Deus Minha gente, esse tripé Me ajuda muito Pra poder gravar Em cima de mesa Em cima de bancada Fazer vídeo de cozinha Fazer vídeo na cozinha Ele fica maravilhoso No banheiro Ele é muito bom Pra colocar assim, gente Ó Tá vendo? Você coloca assim Pra gravar Ele é maravilhoso Isso aqui é bem pesado Pra poder o seu celular Não cair Tem a gila aqui dentro Se eu não estiver enganada É a gila Que eu tinha um desse E o meu quebrou Né? Danificou Tá ali Eu vou até jogar fora agora Porque eu já comprei um novo Enfim Vou deixar passando na tela Quanto que foi que eu paguei na Shopee Muito baratinho, gente Muito baratinho Baratinho mesmo Eu paguei nele na Shopee Foi maravilhoso Eu tava precisando muito Foi um investimento Para o nosso canal Pra eu poder ter o suporte, né? De colocar o celular Pra poder gravar os vídeos pra vocês Agora eu vou colocar o celular aqui E vou mostrar o próximo Olha, gente Como eu tava improvisando aqui Pra gravar pra vocês Meu celular tava em cima disso aqui Encoxado nisso aqui Sempre que eu ia gravar Era essa agonia Sempre essa agonia pra mim gravar Eu tenho que tá fazendo esses improvisos Aí agora com esse equipamento aqui, né? Esse suporte de celular Eu vou conseguir gravar muito pra vocês Porque ele é muito maravilhoso, gente Olha que benção Tá vendo só? Pra colocar o celular Ele é bem reforçado Prende bem o celular Aqui ele tem um negocinho fofinho Que é pra não deixar o celular Ficar escorregando Prende firme mesmo Não corre o risco de cair seu celular Ele tem esse negócio aqui Pra você elevar Ficar um pouquinho maior Tá vendo só? Benção Super indico pra vocês Que quiserem comprar Não servem só pra quem usa Pra gravar vídeo, né? Serve pra colocar também Pra assistir Pra botar o celular Em algum lugar Enfim, é muito maravilhoso Esse tripé aqui Eu chamo de tripé Maravilhoso Ó, gente Já coloquei vocês nele Olha como fica bom Tá vendo? Pra gravar Ele é muito bom Você pode, ó Colocar pra um lado Colocar pra outro Pode aumentar ele Pode baixar ele Ele é maravilhoso Agora vamos pra próxima compra Que é essa que eu mais tava ansiosa Pra chegar Chegou ontem pra mim Lá pela Shopee Eu ainda não abri Vou abrir agora aqui com vocês Gente Esse aqui É outro tripé Né? Que eu investi Para o canal Esse aqui eu queria Já faz um bom tempo Eu espero que ele seja bom Gente, ó Ele vem assim Desmontadinho E a gente tem que montar Eu espero que ele seja bom De todo meu coração Fazia um tempo Que eu tava pesquisando ele Lá na Shopee Guardei no carrinho O tempo que eu tinha colocado ele Lá no carrinho, ó Pra poder comprar E tava esperando Chegar um verbinho Não foi tão caro não, gente Eu acho que foi Foi menos de 30 reais Se eu não tiver enganada Vou deixar aí a foto passando Com preço, tá certo? E pra vocês saberem É um tripé Né? Pra me ajudar também, ó Pra gravar vídeo pra vocês Ele tem um metro E pouquinho Eu tenho aquela outra ring light Só que ela já tá toda desconcertada Eu comprei esse aqui Mas depois eu também vou ver Se eu compro outro Eu achei Eu abri aqui com vocês A minha primeira impressão Que eu achei que fosse maior Eu não imaginei que fosse Esse tamanho aqui, não Mas ele Ele monta, né Ele Ele sobe aqui mais um pouco Mas vamos ver até que tamanho Ele vai ficar Eu achei que ele fosse maior, gente Ó Ele fica assim, ó Sobe Parece que é um metro mesmo Que ele tem um metro, metro e meio Ó Tá vendo? Ó o tamanho que tá Aí aqui, gente Vem esse equipamento Esse coisa aqui Pra você botar o celular Botar a câmera Ah, que benção Eu queria muito Um tripé assim Pra gente gravar Né? Agora eu achei pequeno Eu achei que ele fosse Era pra ele ser um pouco maior Mas enfim Comprei Foi baratinho lá na Shopee Eu vou colocar até outro celular Aqui nele Eu vou só aprender aqui Como é que coloca E vou mostrar Vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês Ele mais de pertinho Ó só que benção Investimento para o nosso canal, né? Eu queria muito Um tripé novo Pra o nosso canal Pra gente gravar Fazer vídeo O nosso exercício E tudo mais Gente, coloquei aqui O tripé Pra mostrar a vocês Agora Mais de pertinho Com mais detalhe Ó, gente Ele vem assim, ó Ele tem esses pezinhos Tá vendo? Essas travas aqui Né? Pra você travar Quando você subir Ele de, ó De nível Ele só vai até Esse aqui mesmo Pensei que ele ficava Maior Mas ele não fica Maior não É só esse tamanho mesmo Ó Eu queria que ele ficasse Maior Confesso pra vocês Mas Tá bom, né? Depois eu vejo Que eu compro um maior Que esse Eu olhei alguns comentários Lá na Shopee, né? No vendedor que eu comprei O pessoal tava recomendando bem Falando que era um produto De qualidade Em relação a ser de qualidade Eu achei mediano Achei uma coisa Não é um produto ruim Péssimo, não Mas também não é aquele Mega Qualidade Extremamente Qualidade, não Sabe? É uma coisa mediana Mas dá pra gravar Eita, deixa eu Tá caindo direto Mas dá pra gravar Né? Aí bastante vídeo Vou afastar aqui Pra vocês verem o tamanho, ó Ele tá em cima da cômoda Do quarto de leonardo Ó só A altura do berço Pra altura dele Tá vendo? Ele fica mais ou menos aqui É um metro, eu acho Acho que é um metro Que ele tem Daí Ele vem com esse Suportezinho aqui Que é pra encaixar o celular Eu não tinha conseguido Mostrar a vocês Tava ali dentro da caixa Eu pensei que já tinha Aberto tudo Enfim, vem com esse suporte aqui Vem com esse nível Isso aqui é uma coisa de nível, né? Pra ficar bem certinho Aí tem essa Esse acessório aqui Que é pra gente Regular aqui, né? O telefone nele Ó Esse negócio aqui É pra fazer isso aqui, ó Tá vendo? Pra fazer isso Quando tiver gravado Porque tava caindo direto Lá em cima Enfim Pra fazer isso aqui, ó gente Se ele quiser virar O celular de posição diferente Né? Aí, ó Serve pra isso Esse acessório aqui Porque eu não sei o nome direito Dessas coisas, não Enfim, é isso Eu vou colocar meu outro celular Aqui pra ver como é que fica nele Agora, esse suporte Que ele veio de colocar celular Particularmente Eu não gosto muito Desse, nesse estilo Assim, não Você vai botar o celular aqui Né? Ele sobe, tá vendo? Ele sobe aqui Aí você encaixa o celular Esse aqui é um pouco fraco Esse suporte A pessoa tem que usar Com o maior cuidado Que ele se quebra fácil Eu já tive Já tive negócio Com esse tipo de suporte aqui E já quebrou rápido Já esse suporte aqui É muito melhor Desse aqui Ele é muito mais firme Mesmo ele sendo de plástico Ele é muito mais resistente Esse aqui Desse outro tripé Ó, gente Coloquei meu outro celular aqui Tá vendo como é que fica? Fica assim, ó Ó só Como é que fica no celular Fica assim Tá vendo? Pra gente gravar Os vídeos Fica maravilhoso Agora é como eu falei Vocês Não é muito grande Eu pensei que fosse Porque ele é bom Vai ser bom Dá pra mim colocar Em cima da mesa Quando eu estiver gravando Pra vocês Em cima da bancada Se eu não quiser usar Aquele outro Se eu quiser levar ele Pra algum lugar Pra gravar Vai ser bom também Que ele não é tão grande Né? Você consegue fechar ele Colocar ele na bolsinha Que ele vê E tudo mais Mas pra gravar em casa Assim, fazer cena Que for tipo alto Já não dá muito certo Mas ainda bem Que eu tenho o meu outro Lá, né? A Ring Light Aí dá pra mim Usar os três É isso, minha gente Vim compartilhar com vocês Essa conquista Essas comprinhas Para o nosso canal Ó só que benção Espero que vocês tenham gostado Né? Eu espero que vocês tenham gostado De coração Agora eu vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Foi um vídeo rápido Só pra mostrar pra vocês As comprinhas da Shopee E que Deus abençoe vocês Né? Comenta aí embaixo Que vocês gostou Eu investi aqui Para o nosso canal Assim como eu investi Comprei nesse aparelho Celular aqui novo Que eu compartilhei com vocês Lá no meu outro Meu outro canal Esse celular aqui Eu comprei pra Tá gravando pro segundo canal Foi o investimento Que eu fiz Né? Investi também Em dois aparelhos De tripé Né? De gravação Pra gente poder É... Gravar e fazer Nossos conteúdos Aí maravilhosos Aqui pra vocês Então que Deus abençoe Muito vocês Deixa like pra mim Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho das notificações Um beijo pra todo mundo Tchau Até o próximo vídeo E não se esquece também Me acompanha lá No meu segundo canal Tá bom? Se inscreve por lá Me ajuda a bater Minha meta por lá As 4 mil horas assistida E é isso Que Deus abençoe vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau